Como atualizar os aplicativos do seu celular, principalmente o seu Android, pessoal? Eu estou falando isso por quê? Porque anteriormente, pessoal, os aplicativos, acredito que inclusive alguns ainda façam isso, eles se atualizavam ou se atualizam de forma automática. Porém, eu tenho percebido nos últimos meses que alguns aplicativos, não sei por que que é das d'água, eles não atualizam de forma automática, tendo, no caso, nós precisamos entrar no aplicativo, como eu vou explicar para vocês, como é que você atualiza para poder atualizar. Ah, Sérgio, qual o problema com relação a isso? Às vezes o seu aplicativo está apresentando erro, está fechando sozinho, está dando algum bug aí, e você não sabe por quê, e de repente é porque precisa ser atualizado. E como é que você vai atualizar o seu aplicativo? Ou todos os aplicativos que precisam ser atualizados? Então, acompanha que eu vou mostrar o passo a passo de como atualizar todos os aplicativos do seu Android agora. Vamos lá! Bom, pessoal, vamos lá então. Eu vou mostrar para vocês aqui da forma mais simples possível para que você possa atualizar todos os seus aplicativos aí no seu celular. Peço desculpa pela voz, mas eu creio que eu vou conseguir passar aí o recado para vocês, tá? Minha voz está um pouco falha, mas eu acho que vai dar para a gente fazer. Então, vamos lá, olha. Você vai entrar aí na sua Play Store. Vamos entrar aqui. Vou mostrar o passo a passo para vocês, para que vocês consigam atualizar qualquer aplicativo aí do seu celular, do seu Android, ok? Entrou aqui, pessoal, na sua Play Store, pelo seu celular, ou pelo tablet também, pode ser. Você vai clicar aqui na foto, está vendo? Na foto de usuário. Está aqui a minha. Eu vou clicar nela. Opa! Cliquei na foto, pessoal. Ele vai abrir aqui algumas opções, ok? Muito simples, galera. Você vai clicar aqui em Gerenciar App e Dispositivos. Está vendo aqui? Olha, Gerenciar App e Dispositivos. Aí você pode falar assim, Ah, Sérgio, mas eu poderia pesquisar pelos aplicativos, ou eu conheço um método que dá para ir direto pelos aplicativos. Mas a vantagem, pessoal, de você fazer por esse método aqui, de atualizar os aplicativos, é que você já vai ver todos que necessitam de atualização, ok? E aí você atualiza aqueles que você quiser. Então está aqui, ó. Clique em Gerenciar App e Dispositivo. Olha aqui, está vendo? Aí ele vai mostrar aqui essa outra tela, onde tem aqui, ó, atualizações disponíveis. Ou seja, o que é isso aqui, pessoal? Isso aqui significa que você, no meu caso aqui, ó, eu tenho 10 atualizações pendentes. Eu tenho 10 aplicativos que necessitam de atualização. Está bem aqui, ó. Está vendo? Então eu vou clicar aqui. Olha, eu vou clicar aqui. Aqui ele mostra a lista de todos os aplicativos que necessitam de atualização, ok? Olha que bacana isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Você pode clicar aqui, pessoal, que na verdade é o que eu vou fazer agora, em atualizar tudo. Ou seja, todos os aplicativos que necessitam de atualização já vão atualizar de forma automática. Isso é bacana para que você não precise aí ficar perdendo o seu tempo e clicando um por um. Mas você também poderia. De repente você fala assim, Sérgio, mas eu não quero atualizar todos os meus aplicativos, só alguns. Beleza. Você vai escolher aqui qual que você quer atualizar e vai clicar aqui, olha, em atualizar. Está vendo aqui, ó, os botões? Fica a seu critério. Mas se você fala, Sérgio, eu não tenho problema nenhum, vou atualizar todos. Então você clica aqui, olha, que é o que eu vou fazer. Clique em atualizar tudo, né? Eu aconselho que esteja em uma rede Wi-Fi para que você não detone aí o seu plano de dados, que é o meu caso. Eu estou no meu Wi-Fi aqui. Pronto, pessoal. Ele vai atualizar agora um por um, está vendo? Vai atualizar todos os meus aplicativos que necessitam de atualização. E como eu falei, o que acontece, pessoal? Qual a importância da atualização? Se você não atualiza seus aplicativos, pode ser que você encontre algumas falhas nele, alguns bugs. Então, por isso, é importante você atualizar os seus aplicativos. Então, está aí, pessoal. Eu espero que essa dica ajude vocês, mas caso fique alguma dúvida, é só mandar nos comentários. E se vocês tiverem dica de vídeos, alguma coisa, manda também nos comentários, que a gente tenta ajudar vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje era esse. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau, tchau.